Vem pra cá ele cantando e encantando Teixeirito Costa É sucesso no programa Portal do Sucesso Esse sabe o que faz Portal do Sucesso Seja bem-vindo Eita Fico dante na cidade Por sua felicidade Pra espantar a solidão Em sua rua várias vezes passo Bem devagar no meu carro Só pra vê-la no portal Mas se não há vez eu desespero Por favor, meu bem, eu quero com você me encontrar E se não há vez é complicado Fico louco, apaixonado Dá vontade de chorar Chora coração dentro do peito Se continuar desse jeito Você irá explodir Quero afogar todas as mágoas Não quero saber de casa Hoje não saio daqui Chora coração dentro do peito Se continuar desse jeito Você irá explodir Quero afogar todas as mágoas Não quero saber de casa Hoje não saio daqui Fico dando um giro na cidade Por sua felicidade Pra espantar a solidão Em sua rua várias vezes passo Bem devagar no meu carro Só pra vê-la no portal Mas se não há vez eu desespero Por favor, meu bem, eu quero com você me encontrar E se não há vez é complicado Fico louco, apaixonado Dá vontade de chorar Chora coração dentro do peito Se continuar desse jeito Você irá explodir Quero afogar todas as mágoas Não quero saber de casa Hoje não saio daqui Chora coração dentro do peito Se continuar desse jeito Você irá explodir Quero afogar todas as mágoas Não quero saber de casa Hoje não saio daqui Não quero saber de casa Essa é pra todas as mulheres Do Brasil e do mundo Eu vou dizer a verdade No meio da sociedade Muita gente rala e rola O que tem acontecido Mulher chifrando marido Homem virando boiola Sou um cara diferente Gosto de mulher valente Que topa qualquer parada Não tem raça e não tem cor Todas tem o seu valor E merece ser bem amada Sou maluco por mulher Sou homem apaixonado Também gosto de uma festa Participar de orquestra Boa mulher pra todo lado Sou maluco por mulher Por mulher eu sou gamado Xinga e fala quem quiser Mas pra defender a mulher Sou grande advogado Xinga e fala quem quiser Mas pra defender a mulher Sou grande advogado Sou maluco por mulher Sou maluco por mulher Por mulher eu sou gamado Também gosto de uma festa Também gosto de uma festa Participar de orquestra Com a mulher pra todo lado Sou maluco por mulher Sou homem apaixonado Xinga e fala quem quiser Mas pra defender a mulher Sou grande advogado Sou maluco por mulher Por mulher Por mulher eu sou gamado Também gosto de uma festa Participar de orquestra Com a mulher pra todo lado Sou maluco por mulher Sou maluco por mulher Sou homem apaixonado Xinga e fala quem quiser Xinga e fala quem quiser Mas pra defender a mulher Sou grande advogado Xinga e fala quem quiser Mas pra defender a mulher Sou grande advogado Eu sou maluco por mulher Eu sou maluco por mulher Eu sou maluco por mulher Não posso conformar com o que me aconteceu Não posso conformar com o que me aconteceu Felicidade Entre você e eu De repente me perdi Sem nenhuma explicação Desiluzido estou aqui Quem sopra é meu coração Basta lembrar Basta lembrar de você que começo a chorar As lágrimas que saem dos meus olhos Correm pra dentro do mar Este amor acabou entre nós Este amor acabou entre nós Sem desfumas . osos Este amor acabou entre nós Sem desfumas ... Foi embora de repente, flutuando pelo ar Não sei por que será, que estou sempre na solidão Parece até amar alguém, que não tem coração Fico desse jeito, sem saber o que fazer Se não encontrar alguém pra me amar, vou acabar na solidão Basta lembrar de você que começo a chorar As lágrimas que saem dos meus olhos, correm pra dentro do mar Esse amor acabou entre nós, sem espumas ao vento Foi embora de repente, flutuando pelo ar Basta lembrar de você que começo a chorar As lágrimas que saem dos meus olhos, correm pra dentro do mar Esse amor acabou entre nós, sem espumas ao vento Foi embora de repente, flutuando pelo ar Esse amor acabou entre nós, sem espumas ao vento Foi embora de repente, flutuando pelo ar O filho Teixeirito gosta, o homem mais apaixonado Oi! É isso aí! Você é apaixonado, não é Teixeirito? É Dá pra ver que você é aquele cara Você é pra casar? Pra onde? Você é pra casar ou é só pra namorar? Você? Não, eu, meu assunto é pra... É só pra casar, né? Pra casar Aê! Não, mas pra namorar também pode ser, né? Pra namorar também? Depende da pessoa, né? Ah, é verdade E você, Glorinha? Você? Você gosta mais de namorar ou você já vai casar logo? Você? Ah, vou caberjar Nossa! Ela prefere... Isso aí é bom, viu? É bom Com certeza, com certeza Não, a pessoa estando juntinho A pessoa estando juntinho, sentindo o clima do outro O imã do outro É beleza, tanto faz casar como não É verdade O difícil, você sabe da minha vida Ah, é verdade O difícil é a distância Sabe o que é difícil? É a vida do apaixonado, né? É É difícil a vida do apaixonado? É, a gente é difícil, é difícil Eu tenho sofrido muito Mas não posso Eu tenho sofrido Eu tenho sofrido muito, mas não posso nem comentar Glorinha, Glorinha, por favor, Glorinha Glorinha, aê! Glorinha vai acalmar o homem Glorinha Eu já estou aqui Não sofra Oh, Glorinha, calma aí Ele é um homem apaixonado Um homem apaixonado E quem é a Rosinha? Rosinha não quer dar oportunidade Rosinha não quer saber de mim, não? A Rosinha está... Por isso que eu cantei essa música aí Que as lágrimas que saem dos meus olhos Correm para dentro do mar Que ela mora lá na beira-mar Oh, meu Deus! Oh, Glorinha, você acha melhor apaixonar ou desapaixonar? A Rosinha é sua conta rama, Glorinha Calma que eu vou fazer uma pergunta para ela É lá do lugar que você é Serra Dourada Olha só Escuta a pergunta Escuta a pergunta É melhor apaixonar ou é melhor desapaixonar? Glorinha, o que você acha? É melhor apaixonar, porque o coração apaixonado, ele sempre está ocupado Mas sofre muito Sofre demais Glorinha, fala a verdade Fala a verdade Sofre demais Olha que eu sou uma mulher apaixonada e não sofro, hein? Eu acho que na mente dela falou assim, é melhor desapaixonar Cada um é cada um, cada um tem um coração no corpo, né? É verdade, é verdade A paixão faz parte, né? A paixão faz parte Mas ser correspondido é melhor, né? Verdade, uma paixão correspondida é muito legal, muito bacana Agora, quando não é correspondido, sofre O bichinho sofre Vamos lá O bichinho sofre É tão pequenininho Ah, meu Deus Pode falar, é bastante homem pequenininho Já achou uma paixão? Lascou Aí Aí, você tem que falar, se cuida, Rosinha Ô, Teixeirito, às vezes Ô, Rosinha Ó, você está vendo, Rosinha? Ó, vai perder o homem da sua vida, hein? Continua com o seu homem Que, se não, já viu, né? Obrigada Ô, Glória Você está muito assanhada, mulher Obrigado, viu, Glória Ô, Lués Passa o telefone, as redes sociais Quem quiser te achar Olha, meu telefone, as redes sociais, é Spotify É o Instagram, é YouTube, é WhatsApp, essas coisas assim E o meu telefone é 011-997-07-5650 e fala com o próprio E sempre as homenagens do programa Portal 1 do Sucesso Talento espetacular Porque você é espetacular Isso, beleza E combinando com o seu terno hoje Porque você dá chique, né, cara? Eita, olha só Beleza, beleza A quem você dedica essa linda homenagem, olhando naquela câmera? Olha, eu dedico essa linda homenagem Ao cara que tocou essas músicas Meu sobrinho, Fausto Costa E dedico também ao Raimundo, a Ilma Toda a produção ali sua O meu amigo que acabou de chegar ali BQQ Você entendeu? Você e todos Todos aqui que estão me aplaudindo Cadê as palmas, gente? Você tem cheirinho, tu gosta Você faz parte Obrigado Você faz parte E agradeço também essa homenagem aqui Para a Rosinha Nem que ela não gostar de mim Mas continua eu gostando dela Ô, Rosinha Não maltrata desse jeito, Rosinha Beleza Cadê as palmas Obrigado Um beijo no coração de vocês todos Homem mais apaixonado pela Rosinha E eu sou muito agradecido a você A consideração que você tem em mim Obrigado, meu amigo Como você disse Quem deu o primeiro pontapé no sua vida foi eu É verdade Com certeza Eu gosto muito, viu? Obrigada, Fecherito Cadê as palmas, gente? Esse é o cara Ai A todos Cadê as palmas? É isso aí Fecherito, Costa Obrigado, Fecherito Vai com ele Obrigado, obrigado, gente Deus abençoa a todos Obrigada E vamos para os nossos intervalos Daqui a pouco voltamos Obrigado, Fecherito Obrigado, Fecherito Obrigado, Fecherito Obrigado, Fecherito